Fim de semana Fim de semana Começou Esperei você Durante quatro dias Deu pra perceber Que sem você eu morreria Minha vida sem você Não é tão fácil não Todo dia no trabalho Aguentar o meu padrão Nasci como eu dormi Até se enrolei Na quarta eu fingi Fingi que trabalhei Daquita eu não fui Disse que tava doente Mas hoje finalmente Você voltou Vem de mim Sexta-feira sua linda Até que enfim A semana terminou Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz porque Fim de semana Começou Fim de semana Começou Fim de semana começou Na segunda eu dormi, na terça eu morrei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Na quinta eu não fui, disse que tava doente Mas hoje finalmente, você voltou Vem em mim, sexta-feira sua linda Até que enfim, a semana terminou Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu tô feliz, por quê? Por quê? Fim de semana começou 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 É o hino da alegria É o hino da sexta-feira, meu povo Fim de semana começou Fim de semana começou E aí